Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Alexandre Esteves e caralho, tem tempo que não tem vídeo nessa porra desse canal. Tá no final do ano, eu tô fazendo meu review, tô fazendo um outro projeto aí que um dia vocês vão descobrir também. Fala que eu fui um vagabundo caralho também, podia ter gastado mais tempo pra vídeo, mas não fiz. O Imorível também vai voltar a todo vapor assim que o Vinícius terminar, o TCC dele vai estar mais livre e a gente vai poder parar de ficar 3 meses sem vídeo. Mas enfim, hoje eu tô de volta pra fazer um novo quadro que eu tive a ideia há um tempo e decidi que seria interessante trazer pra vocês aqui no canal, que é comparando as adaptações com a obra original. Eu tenho comprado um bocado de novel, então eu tô lendo os Monogatari que eu botei aqui, tem ele zero, tem bacana, tem uma porrada de coisa aqui em cima. E eu achei que seria interessante trazer em vídeo as diferenças entre as adaptações dessas obras e o material original. Eu decidi começar com Monogatari, o pessoal aqui do canal gosta de Monogatari, até porque eu e o Vinícius falamos o tempo todo dessa porra. E um dia eu vou ler todas as novas pra poder falar sobre as outras temporadas pra vocês, mas por enquanto eu decidi começar com O Kizu. Já que o filme saiu recentemente e finalmente temos anime do Kizu nessa caralha, que foi a temporada mais esperada de Monogatari que tava tempos e tempos pra sair, eu vi o anime, eu li o livro e agora eu vou falar pra vocês o que eu achei. A Chaft dividiu um livro de 350 páginas em 3 filmes de mais ou menos 1 hora cada um e é bem fiel. Na verdade foi meio burro começar esse quadro com Kizu Monogatari, porque já não vou ter muita coisa pra falar, mas eu só reafirmei a certeza que eu já tinha, mesmo antes de ler as novas, de que a direção, né, a adaptação do Monogatari, daquele jeito excêntrico que a gente vê no anime, é fantástica e combina perfeitamente com o livro. Bom, eu vou entrar em detalhes na história, então se você não leu ou assistiu Kizu Monogatari, não é recomendável que você assista, eu vou dar uns spoilers. Mas se você fez um deles, tá ok, porque convenhamos, é muito difícil você comentar sobre as diferenças se você não pode falar o que acontece. Eu acho que o fator em que a novel se sobressai, com certeza, comparando com o anime, é nas lutas que o Araragi teve com os três. Porque, sério, alguém entendeu aquilo no anime? Eu não. Eu achei interessante pela ação, né, a animação, os recursos audiovisuais que o anime tem pra poder tratar uma luta. Só que, sério, o que que aconteceu? O Araragi foi lutar com o Dematurgy e do nada ele tacou umas bolas de Beethoven na cara dele, e aí, tipo, em algum momento fez efeito, e aí depois o Dramaturgy desistiu, tipo, quê? O episódio simplesmente arremessava uma cruz gigante na cara dele e o Araragi ficou preso sem saber o que fazer, quando o Dramaturgy cortava braços dele e ele tava de boa. Enquanto o Guillotine Cutter... Que merda foi aquela? Sério, eu realmente acho que ficou muito confuso no anime. No livro isso não é problema nenhum. Pra começo de conversa, quando o Araragi vai comprar um livro pra ele aprender a lutar e tal, antes de brigar com o Dramaturgy, no anime ele compra um livro de luta, daqui a pouco ele tá jogando beisebol, tipo, quê? Quando o Araragi viu o Dramaturgy pela primeira vez ele tinha umas espadas na mão, e na hora da briga lá no colégio ele não tinha nada. Só que depois ele transforma as mãos dele em lâminas, e as lâminas são as mãos deles, porque ele tem essa habilidade de metamorfismo do Dramaturgy. Então o Araragi fica em completa desvantagem e ele pensa, porra, eu não tenho nenhuma arma, eu queria ter um canhão pra atirar nesse cara. Aí é que ele se liga, porra, já sei. Porque como ele tava no colégio que ele estudava, isso também não ficou claro no anime, ele tinha conhecimento do terreno e ele foi até o... Cara, qual o nome daquela merda? O... Storage? Como é que traduz essa porra? Armazenamento. Ele foi até o armazém de educação física que eles guardam, todo o material lá, e ele conseguiu se distanciar do Dramaturgy, porque apesar dele ser mais forte, ele é mais lento. Então o Araragi foi mais rápido, conseguiu criar essa distância. E o canhão dele era pegar as bolas de beisebol e usar o treinamento que ele leu lá no livro e arremessar na cara do maluco. O que não tava adiantando merda nenhuma. Só que no meio das bolas de beisebol tinha uma bola daquelas de arremesso de peso, sabe? Lá no Japão tem um monte de clube, de literatura, de beisebol, de caralho, então deve ter essas merdas mesmo, não duvido. Então na hora que ele pegou aquela bola de ferro pesada pra caralho, foi a primeira que fez efeito quando ele arremessou na cara do Dramaturgy. Aí quando ele caiu, o Araragi já pegou aquele rolo gigante, que nunca que a gente ia ter uma porra dessa num colégio brasileiro, que é pra alisar, não sei qual o verbo certo, mas pra preparar o terreno lá, né? Passar por cima do bagulho. E ele ia dar com aquela merda na cabeça do cara, o Dramaturgy. Opa! Né? Porque o Araragi é mais forte que o Dramaturgy. Ele é um servo da Heart and the Blade, ele tem uma força do caralho, ele tem uma regeneração mil vezes melhor. O Dramaturgy já tomou um dano pra bola de ferro que o Araragi remessou na cara dele. Se ele leva aquele rolo na cabeça, ele ia ficar como ele falou, ele ia ficar dias no hospital, sei lá, pra se recuperar. A regeneração dele não é que nem a do Araragi. Então a força do Araragi ultrapassou a experiência do Dramaturgy e ele desistiu. Ok, plausível. Contra o episódio, foi um pouco mais sutil, porque eu percebi na segunda vez que eu assisti, o problema daquela cruz é que era uma cruz, era uma arma contra os vampiros, então, tipo, afetava a regeneração do Araragi. Eu só percebi quando eu vi de novo que quando ela acertava, fazia uns foguinhos azuis assim, então, tipo, a regeneração dele ficava afetada, ele não conseguia regenerar tudo na hora, que nem ele fazia com o Dramaturgy. E, tipo, isso não fica claro, sabe? No livro ele fala o tempo todo, mais especificamente sobre os vampiros, as fraquezas de luz, de cruz e tudo mais, as habilidades deles de se transformar, de tudo mais, que no anime nem aborda. Então, tipo, era muito fácil, era só botar uma fala qualquer, tipo, cruz, pronto, já dava pra se ligar que a cruz era o problema, mas, tipo, eu realmente não percebi, pra mim não ficou claro. De resto, de boa, né, blá blá blá, o anime abordou. Agora, a do Guillotine Cutter, que porra foi aquela? Sério, do nada, o Araraque cresce um monte de tentáculo da ditadura. Cresce um monte de tentáculo e ele consegue salvar, né, que é o tipo... QUÊ? Ah... Ah, não, 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 não. QUÊ? Novamente, muito melhor abordado na novel, onde eles sempre falam de metaforminiligização. Então, o Dramaturgy transforma o braço em lâmina, o Episod vira névoa, a própria Heart of the Blade vira os morcegos também. Então, na situação com o Guillotine Cutter, o Araraque tentou a habilidade de se transformar, que ele nunca tinha feito. E ele vira raiz. Ele transforma os braços em raízes, é claro que ele não teve muito controle sobre aquilo, então virou um negócio meio gigantesco, mas a ideia dele era transformar o braço em plantas e salvar ela, e... deu certo. Porque o anime não fala nem um pouco sobre essa habilidade dos vampiros de se transformar e tal, isso é muito melhor abordado no livro. E uma coisa legal disso também é que o Araraque sempre fala que ele queria virar uma planta. Sabe quando a gente fala, tipo, porra, queria ser uma cenoura, um repolho, tá ligado? Tipo, vida de boxe, eu não faço nada, sabe? Tipo, o Araraque era desse, ele fala que ele queria ser uma planta, e ele conseguiu virar uma planta no final. Então, as três lutas no anime, pra mim, não fizeram nenhum sentido. Então, acabou parecendo que o anime foi mais pra quem já tinha lido a novel, porque não ficou nem um pouco claro de verdade. Agora... Agora... Eu tenho que dar uns créditos pro anime na quarta luta que o Araraque tem, contra a própria Heart of the Blade. Aquilo na novel é muito sem graça. A conversa deles é interessante, traz umas filosofias bacanas, a Heart of the Blade fala uns negócios, assim, muito foda, mas a luta deles é um saco. Eles ficam parados, simplesmente batendo e arrancando membros um do outro. Sabe aquilo que aconteceu no anime? Não passou daquilo, foi só isso. Logo após, a Hanekau interviu e seguiu igual o anime. Não teve a coisa mais legal que foi a luta deles. Na verdade, no livro, ela até fala que, não, não vou usar meus poderes, que eu ia ficar mais justo e tal, e... que sem graça. Uma das melhores lutas que eu já vi na vida que aconteceu no terceiro filme do Kizu Monogatari não existe no livro. Então eu tenho que dar todo o crédito pro final que o anime proporcionou, que, porra, superou pra caralho a novel. Ah, e tanto no livro quanto no anime, existe aquela merda daquela cena do depósito dos peitos que... Eu já disse pra vocês que eu tolero o eti de Monogatari. Eu não gosto de nenhum tipo de eti nem do de Monogatari. Mas eu tolero ele, porque a direção é excêntrica, então ele sempre faz um negócio meio bonito, meio artístico e tal, e tem o eti ali no meio que incrementa isso tudo. Tipo, não gosto, mas ok. Só que Monogatari tem umas que, puta que pariu, a da escova, é. E essa, do armazém lá, dos peitos, eu odeio tanto aquela cena. Puta que pariu. O conceito do livro e do anime cai na minha cabeça. Tipo, eu só não diminuí a nota do filme porque teve aquela luta foda com a Ratio Blade. Se não fosse aquilo, a minha nota caía porque, meu Deus, meu Deus, a Renekawa do Kizu é muito escrota. Puta que pariu, eu amo Renekawa, eu amo de paixão a Renekawa. Mas ela no Kizu é, que saco de menina, viu, porra. Perdeu toda a essência legal que ela tinha, virou uma menina genérica de anime aqui, só fica dando em cima do protagonista. E os peitos dela cresceram 200% por algum motivo. Se eu não conhecesse Monogatari e começasse ele pelo Kizu, mano, a minha primeira impressão ia ser horrível porque a primeira coisa que acontece é o Araragi passar duas ou três páginas escrevendo a calcinha da Renekawa. É sério. Cara, o Araragi pede pra ela ver a calcinha dela e, tipo, ela levanta a saia numa boa e ia perguntar, quer que eu mostre os peitos também? Onde que a Renekawa dos outros Monogatari ia fazer isso? Ela ia zoar o Araragi e dar uma porrada nele? Que bosta, velho. Mas, enfim, focando no que é importante sobre a comparação entre o livro e o anime, eu acho que o livro se sobressai num geral, né, com relação às lutas e é muito mais detalhado, tem muito mais sentido os fatos que acontecem, mas eu não posso deixar o anime pra trás por causa daquela luta com a Heart of the Blade. Puta que pariu, aquilo é muito bom. Então, eu acho que o ideal seria ler o livro, né, entender tudo o que acontece e depois ver o anime vivenciando aquilo que você já sabe, só que com uma ação melhor, né, com recursos audiovisuais que deixam tudo mais legal e a luta da Heart of the Blade pra fechar com chave de ouro. Mas é isso, eu vou ler as outras novels e provavelmente elas devem ser mais próximas ainda do anime porque não tem muita luta, né, o que mais causou esse diferencial entre a novel e o anime foi referente às lutas. Então, as outras novas eu acredito que sejam ainda mais próximas do material original, o anime é bem fiel. Daqui a pouco eu trago outro vídeo pra vocês desse mesmo quadro falando sobre outra obra aí. Isso aí, deixa o like, se inscreve no canal. Não, o que a gente pega pra dar o like e se inscrever no canal, né, tipo, se você gostou você vai dar o like, tá ligado? Se você gostou do canal você vai se inscrever no canal, não tem por que eu ficar falando, tipo, você tá assistindo e eu não quero me inscrever nesse canal não. Ah, mas ele pediu, ah, então, porque isso não faz sentido nenhum. O dar o like em inscrever-se e tal, querendo ou não, ajuda a gente. Então, tipo, a gente pedir a pessoa fazer o que a gente pediu, dá uma forcinha. Agora, o favorito não serve pra nada, não afeta em nada o nosso canal. A pessoa quer decidir o que se coloca nos favoritos, tá ligado? Tipo, quem é o favorito é os seus favoritos, porra? Enfim, é bom a gente ficar enrolando nesse final, né, na verdade, o grande motivo de a gente ficar falando pra dar like, se inscrever e tal, com o longo do tempo, se tornou não mais lembrar vocês de dar like, se inscrever, e sim falar qualquer merda, só pra dar tempo de aparecer os negocinhos aqui do lado, sabe? Porque a gente tem que deixar um tempo no final pra vocês clicarem aí, isso engaja o YouTube. Então, tipo, não adianta a gente ficar parado assim, enquanto fica o negócio aqui do lado. Embora eu seja cara de pau, realmente faça isso, muitas vezes.